Hoje, durante o balanço do PAC, o presidente Lula deu a seguinte declaração Eu queria reduzir em 10 reais o preço do gás Não conseguimos porque a graça é mão de vaca e ela não quer reduzir o preço do gás Ele falou isso em tom de brincadeira E a graça que ele se refere é Maria das Graças Foster Que é diretora de gás da Petrobras Assumiu em 2007 esse cargo Ela é funcionária de carreira É a amiga de Dilma Rousseff A princípio o cidadão comum vê essa notícia e fala Bom, a culpa é da graça Tá, o Lula continua sendo meu ídolo Eu vou explicar porque a história não é bem assim Antes de mais nada, no vídeo que eu fiz sobre a farsa da capitalização da Petrobras Que na verdade foi uma reestatização, uma tentativa de reestatizar a Petrobras Eu mostrei que antes da capitalização a União já tinha 51% da Petrobras Como assim? Eu explico Antes que alguém comece a gritar Não, ela tinha 40%, agora tem 48% Calma! Antes da capitalização, quem detinha maior parte das ações da Petrobras? Primeiro, a União Segundo, fundos de previdência controlados pela União Terceiro, Caixa Econômica Federal controlada pela União Quarto, Banco do Brasil controlado pela União Quinto, BNDES e BNDES PAR Junta tudo isso, dá 51% antes da capitalização Depois da capitalização ficou maior ainda Isso eu mostrei no outro vídeo porque a capitalização foi completamente inútil Mas eu não quero discutir isso agora Só falei isso pra mostrar que a União já tinha o controle Então ela pode decidir à vontade quem ela quer e quem ela não quer Então o Lula vim falar que a Graça é culpada por não ter reduzido o preço do gás É mentira Se ele quisesse, ele poderia ter tirado ela do cargo Obviamente não fez, porque ela é amiga da Dilma E tem mais, pra piorar, também fiz outro vídeo Vocês vão poder ver Que a Graça, depois que assumiu em 2007 Esse posto que ela tá agora Deu vários contratos, inclusive muito sem licitação Pra empresa do marido dela Perfeito, né? É bem o estilo PT de aproveitar o recurso público E pra piorar, Graça, ou Maria das Graças Foster Era considerada a favorita da Dilma Pra ocupar o cargo de ministra-chefe da Casa Civil No final acabou não acontecendo Colocaram Palocci lá Mas a verdade é que a Dilma queria essa Graça Aí o Lula chega agora e vem com essa conversinha De que a Graça não quis reduzir o preço do gás Coitadinho do povo brasileiro Eu sou o representante do povo brasileiro Eu vim do povo, eu fui operário E agora eu luto pra reduzir o preço do gás Mas essa mão de vaca aí não deixou Sabe qual que é a explicação disso tudo? É porque tudo está exatamente do jeito que Lula quer Não tem nada errado no estado atual das coisas Da forma como está o povo pagando um preço caríssimo do gás Caríssimo da gasolina Todos os amigos de Lula e Dilma estão ganhando muito bem na Petrobras Os petistas que controlam os fundos de pensão Também estão ganhando muito bem O ministro Guido Mantega Que vai continuar na Fazenda E é conselheiro de administração da Petrobras Está ganhando muito bem Todos os amigos que têm empresas E têm contratos com a Petrobras Estão ganhando muito bem Então, a quem interessa reduzir o preço do gás Ou mesmo da gasolina? Ninguém Afinal, o Lula tem que defender todos os seus amigos Todo mundo que ganha com ele Só que o povo não tem maturidade Pra seguir esse raciocínio Ou fazer esse raciocínio Então, no final Lula vai terminar o seu mandato Vai ser aplaudido Irão aplaudir Dilma Rousseff E vai ficar por isso mesmo Pagando um gás caro E uma gasolina ainda mais cara Depois eu falo que o Lula e a Dilma São verdadeiros professores Dão uma aula de hipocrisia E aí o pessoal critica Mas é isso Isso é o significado mais claro De ser hipócrita É você dizer que tem uma virtude que você não tem É você falar que está pensando no povo Quando, na verdade, nos bastidores Você faz tudo pra manter como está Então é um jogo duplo E quem confia no Lula É no mínimo, no mínimo, ingênuo E na Dilma, então, pior ainda Aguardem e verão De Tem É Obrigado.